Sim, entendeu? Não foi antes da VKS que expletou, não foi, velho, não foi, mano, não foi, velho, tá ligado? Não foi, velho, tá ligado? E, mano, o que eu posso falar pra vocês, guys, é, mano, só toma cuidado, tá ligado, chat? Toma cuidado, mano, analisa bem a situação, antes de ser acreditando em tudo que os outros falam, olha ao redor, entendeu? Mano, o Calango postou um tweet há muito tempo atrás, e eu vou repetir o que tava no tweet do Calango, velho. Pessoas genuinamente boas na internet são poucas, velho, poucas, velho, poucas, tá? Poucas. E, cara, pessoa que pega, tipo, que já começa a tá um pouquinho assim, já pega um pouquinho de atenção assim, mano, já quer se achar o rei do mundo, tá ligado? Já quer se achar o rei do mundo, mano. E eu só espero que isso não se repita, mano, só espero que essa vontade de ser o rei do mundo não se repita. Então, tomem cuidado com o que vocês veem na internet.